Fim de férias, aulas já vão começar Vida é nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Tem que parar e pensar, tem que voltar e estudar Muita atenção é só raciocinar Novo começo, só novidade Se me der bem eu vou direto a faculdade A esperança em toda a galera Porque esse ano nessa turma só tem fera Em cada um de nós existe a ilusão De viver o novo amor, encontrar nova paixão Primeiro dia do colégio Todo mundo tem o mesmo sonho Todos juntos temos o desejo Que esse ano seja muito melhor Muitas vezes as aulas já vão começar Vida é nove sonhos pra alcançar Novo ano começou 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 Primeiro dia do colégio Primeiro dia do colégio Todo mundo tem o mesmo